Pronto aqui pro meu aniversário, cara. O John acabou de dormir, gente. Estava acordadíssimo até agora. Tá dormindo, não. Cuidou, cuidou, cuidou de mim. Tudo pra vocês. Todas as fotinhos, tá? Cara, do John dormindo. Ah, ele tá dando um nome na festa do pijama. Porque já tá até dormindo. A cara de Sony. Vamos tirar uma foto aqui agora dentro da cabana, tá? Com o John. Olha, o John animadão, velho. Vai, Tati, arrasa na foto. Vamos. Obrigada, Larissa, por esta cabana. Partiu. Já que ir pra comer, o que que tem? Vou mostrar. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Pelo seu aniversário. Pelo seu aniversário. Pelo seu mês de verdade. Agora que já cantamos parabéns, galera. A Rookake mandou marmitinhas de bolo pros convidados. Ai, lá vem ela. Lá vem. Vai ser sim a primeira a provar a marmitinha. Vai lá, Valentina. Vai que é teu momento. Pronto. Prova e diz pra gente o que que você achou, tá bom? Nossa, que delícia, velho. Eu amo coco. Amo, amo. Eu não gosto de coco assim. Mas você vai amar. Você vai amar. Tudo tem a sua primeira vez. Você vai provar pela primeira vez da Rookake que tu vai amar. Vai, vida. Cortado. Misericórdia. Agora tu tá acordando por pedacinho por pedacinho, velho. E aí? Fala pra gente. Gostou. Glória. É sério? Gostou. Obrigado.